Desinformação traz uma série de efeitos colaterais, porque as pessoas acreditam em notícias falsas, as fake news, e podem pautar a vida delas por isso. E o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp. Nós jamais esqueceremos o enorme descompasso no combate à pandemia, que levou a quase 700 mil mortes de brasileiros e brasileiras pelo Covid, certamente subnotificados. E as fake news contribuíram para o adoecimento e morte de dezenas de milhares de pessoas durante a pandemia. Isso não é muito grave quando a desinformação diz respeito à visão de mundo. Por exemplo, um sujeito acreditar que a Terra é plana não vai mudar a vida dele, quer dizer, a não ser que ele passe a se recusar a pegar avião para ir de um lugar para o outro, coisa parecida. Mas quando a gente chega na área da saúde, isso pode ter consequências muito graves. Um dos grandes obstáculos para o controle da pandemia é a desinformação, que impede que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à informação de qualidade e que salva vidas. O negacionismo mata. Nesse contexto, cresce a importância de uma divulgação científica de qualidade. E por isso estamos aqui. Legenda por Sônia Ruberti